Amago, vamos começar o terceiro e decisivo confronto entre RLCS, Dranked Totem e OPNN, o time clássico enfrentando o Sackler como primeira escolha, Forge Alance e Isran, mano. Eu acho que vai dar a OPNN sem muita dificuldade, porém, vamos ver na prática. Seja bem-vindo ao vídeo, deixa o like pra não esquecer e TMJ, mano. Sackler de primeira escolha pra jogar essa build Lazarenta de 7 mil de vitalidade, mano. Que alegria. Aí tem também o Isran e o Forge Alance. Mapa meio grande, mano, mas ainda assim é OPNN e Enu, tá ligado? É um dueto, triozinho ali, perfeitinho, rapaz. Tudo funciona de maneira muito redonda nesse time aqui, velho. Eu acho que OPNN e Enu vai atropelar. Mas comentei também antes de começar o jogo que existe uma possibilidade aí, quem sabe, por exemplo, um combo de Isran pra dar uma... Um agracejado, alguma coisa nesse sentido, mas não sei não, hein. Vamos ver. O Inuzão já deu PMs pro Iop, colocou a pá com o buff pra empurrar o N aqui pra algum lugar. Não sei por onde também que ele vai querer levar esse N pra frente, né? Já que a primeira empurrada ele já fica na parede, então ele vai ter que vir com a pá aqui, empurrar o N aqui, depois voltar com a pá aqui e empurrar o N ali, tá ligado? Aí eu apontei tudo sem o meu mouse aparecer, né? Mas perfeito, era isso aí. Meu mouse não tá aparecendo, eu preciso configurar de novo, só que tem que fazer isso off-live. Eu só lembro que ele não tá aparecendo quando eu já tô em live, quando eu quero mostrar pra vocês alguma coisa pro mouse. E aí eu falo, mas o mouse não tá aparecendo. E a gente fica nesse loop infinito, porque eu nunca lembro isso off-live. Quem joga agora é o Sacrer, mano. Já mandou a fulgurança, se puxou ali nos seus camaradinha, deixou uma cenoura de bobeira. O Iop tem 12 pontos de ação e 9 de movimento, filho. Cenoura e também a espada, mano. Por que isso, né? Porque provavelmente eles imaginavam que o Iop já avançaria dando erosão em alguém no turno 1. Baseado nisso, o alvo mais ideal pro Iop acertar a erosão talvez fosse o Forja, porque o Ezran pode ficar invisível, né? Inclusive eu tô imaginando que esse Ezran não tá de brumas, pro Beryl tá de invisibilidade. Mas também não dá pra ter certeza. Só que o Iop nem avançou. Ou seja, também o Enu deu PM nele meio que à toa, né? Falar a verdade. De toda forma, o Iop bufou uma cólera. Bufou espada divina pra ele e pros seus dois aliados ali. A Eni e o Enu já vão ganhando alguns danos também. E quem joga na sequência é o Isran. Vou ser zica muito, mas a composição é muito forte. Qual a composição que você acha muito forte? Forja a lança, Sacre, Ezran ou Gato Negro? Vai rolar isso daí, Francis. O Ezran já meteu-lhe o dublê, a epidemia, arsênico. E bufou fogo e danos. A epidemia foi passada tanto no Eni quanto no Iop. E vamos nessa. A Eni já trocou no barril, no baú do Enu, estimulou geral. No frasco, são 7 APs e 3 PMs. Vai bater em área ali. Nossa, esse Eni tá nervoso na turbulenta. Finalizou a cenoura, deu um Jope Jope na espada. E ainda de quebrinha, já acerta ali o Forja Lança. Termina o turno com a Fadinha. Essa Fada... Faz o que essa Fada aí, velho? Essa Fada tira danos e potência. A vez do Forja Lança. Ele que vai começar erodindo, eu imagino, né? Ele vai causar erosão lá no Iop e no Enu. Vai tacar a lança bem aqui, ó. Vocês não tão vendo onde eu tô apontando. Ô, meu santo Deus, perdão. Mas eu apontei justamente onde ele tacou a lança. Dá uma preguiça do turno 1 do Ezran com o dublê, epidemia, arsênico. Mano, dá uma preguiça do jogo inteiro do Ezran, pra mim, assim, sendo bem sincero. O Forja, mano, jogou a lança, erodiu os dois caras, tirou o alcance do Enu também, né? Pro Enu é... Atrapalha pro Iop, é irrelevante. Bateu em todo mundo, puxou a lança de volta e terminou o turno em modo de defesa. Quem joga agora é o Enuzão, 14,6. O Iop tem 14,6 também. Ele não deu erosão? Jesus, o Forja já não deu erosão, velho. Esse bobele... Nossa senhora, se esse Forja Lança não tá usando erosão? Tudo bem, vai. Até dá pra dar um desconto, porque, tipo, ele tá de remoção, porque só ele remove no time, né? Ezran, Forja Lança e Saker, só o Forja já tem feitiço pra remover. Mas não valia a pena, sendo bem sincero. Teria que estar jogando de erosão, tá ligado? Erosão no mapa grande desse, é tirar o alcance do Enu, prejudicar muito a gameplay do cara. Já é diretamente mais eficiente, às vezes, do que a remoção, tá ligado? Enfim, vez da Saker, mano. Já mandou a cura ali com pulverização nos camaradinha, bufou o pacto de sangue. A vida máxima do Saker subiu pra 8.830, mandou sacrifício nos dois. E segue o Baieres. Gol de quem, Gabi? Do Real Madrugas? A Saker trocou com o Eni, mano. Levou o Eni pros caras lá e meteu uma coroa de espinhos, deixando o Iop sob o estado de gravidade. Baier, 1x1, Real Madrid, Baier na semifinal da Liga dos Campeões? Curioso. A espada já deu uma facada ali, né, mano? Já deu uma afiada na Eni. E quem joga agora é justamente o Iop do Sirena. 16 APs e 5 PMs na Sirena. Pior que, mano, ele tem condições mesmo em gravidade, tá ligado? De chegar no corpo a corpo do Isran, sentar em uma erosão e talvez zerar os PMs dele, tá ligado? Isso seria um bom turno. Ele não vai querer zerar PM agora, eu imagino, porque ele vai querer deixar isso pro turno da cólera, tá ligado? Então, bufou o poder, erosão dupla aqui na Sacrier. Intimidacion. Tem 5 APs ainda o Iop. Acumulação à distância e também mandou um Pugilato, que deu incríveis 75 de dano no Marfim ali. A vida máxima da Sacrier era 8.800, já caiu pra 8.426. Sirena é mulher? Eu não sei dizer, mano. Não sei. O Char é másculo. Nesse momento. Quem joga é o Isran. Tentou ali duas erosões pra cima da Eni. E ela joga na sequência. Deu-lhe também a tramóia ali, bufando fuga e danos pro Forja Lança. O Dublê correu lá pra outra ponta. Já é óbvio a gameplay do Isran do próximo turno, né, velho? Só que não vai dar certo, mano. Já tô avisando aqui de antemão pra vocês a gameplay que o Isran planeja não vai dar certo, por quê? No turno desse Iop, mano, eu tenho certeza absoluta que ele vai zerar os PM de alguém no duelo. Certeza. Consequentemente, o Isran não vai conseguir fazer o Iop trocar de lugar com esse Dublê aqui, tá ligado? A ideia do time de Isran é jogar o Iop aqui onde tá o Dublê pra que ele perca a cólera. Só que isso aqui é mais manjado que andar pra frente. Então não vai dar certo. Fica vendo. Eu sempre falo a Sirena no feminino? Cara, é, eu sei lá. Eu não sei, mano, por que eu falo no feminino. É porque às vezes ela joga com o Char feminino. E Sirena parece também o nome feminino, né? Profetola em ação? Pode anotar aí, ô David. O Saker tomou o dobro do dano? É, tomou, né, velho? E da máxima da Saker, 7.647, mano. Jogou ali a lança dando escudo pros camarada. O Dokoku curou 500 na Saker ali. E quem joga agora é o Enu. O Enuzão tá de chance, mané. Aí diferenciado, hein, mano. Vai batendo ali pelo Forja Lança acertando a Saker. Porque tá sacrificado. Tirou alguns pontos de movimento. E ainda corrompeu o Forja. Só pra falar que, tá ligado? Que gastou a Corrupt. Porque também corromper agora ou não era completamente irrelevante, velho. Quem joga na sequência é a Saker. Esse sim, talvez tenha condições de atrapalhar um pouco o Iop. Mas, mano... Já vou dizer de novo. Esse Iop vai gastar o turno dele andando, dando salto e dando duelo. Independente de quem seja. Mas alguém vai tomar, tá ligado? Vai dar condensação pra puxar ele aqui. Mas não adianta, né, velho? Olha lá. Iop só tem 15 AP pra bailar só, mano. Ele consegue dar um salto. Pode dar um pandemoro naquela... Naquela lança. Chega facilmente no Forja. Só não vai conseguir zerar o Srank. Talvez seja... Talvez fosse o oponente ideal ali pra tomar o duelo. Iop não quer saber de nada. Ele vai acabar zerando essa Saker mesmo. E que se exploda, fi. E tem outro detalhe também. Talvez ele não zere ninguém. Porque o Enu pode dar puxão. Pelo simples fato de que o Enu pode dar um puxão. Tá ligado? E é mais provável que aconteça. Que aí ele não gasta o duelo. Iop meteu uma patife, rapaziada. Vocês ficam falando sobre build meta e não sei o que, ó. O Iop tem 14 resistência neutro. 44, 34, 31, 46. Tá usando patife. Completamente off-meta isso aqui, tá ligado? O off-meta, né? Meta-Coliseu e tal, né? Ele tá de montaria também pra ter mais vida. O Zrandeu erosões no Eni. A vida máxima do Eni caiu pra 3.330. O dublê estourou nela. Joga agora a Jazzy. E op de patife, arma de força mais danosa do game. O problema é estar usando arma de força, né? Por que não tava de arma dano neutro, no caso? É que aqui o Sacker tá com 48% resistência neutra também, né? Pode ser que seja por isso. Tem menos resistência terra do que neutro. Ah, mas aí não é o principal dano, né? É o secundário. O neutro. Vez do Forja. O Forja é maluco. Avançou pra cima do Iop de Collera, fi. Ela já avançou dando a frestinha. Afrestou dando a Zanzinha. Ok. O Forja fez isso só pro cara não dar puxão, tá ligado? Mas vai adiantar? É que aí o Sacker consegue correr, né? Mas acho que foi bem até o Forja lança. Se fará pra ver. Só que aí chega a vez do Eni. Ele já acelera o Iop. Acelera aí. O coração. Hoje é dia de... Ivete. Tirou a esquiva perda de PMs da Sackerer. Vai tirando alguns pontos de movimento dela também. Sobraram apenas 3 pra Taiga. A vida máxima da Sackerer caiu pra 5.975. E ela tá de pacto bufado, tá, mano? 2.000 no pacto. Ou seja, 3.900 a vida máxima da Sackerer. A situação já vai ficando periculosa. O Sackerer renovou o pacto de sangue. Foi pra perto do Forja... Eita, botou o Forja na fogueira, hein, fia? Que é isso, mané? Mas o Iop pega o que ele quiser, mano. Literalmente o que ele quiser. Até o Sran pode tomar, mano. Aqui o Sran tem muita resistência à terra. O Forja lança também. Qualquer um deles tem. Daí como todos tem muita res. Vale mesmo ir na Sackerer pra continuar procando erosões. Quando Forja, né? Então tudo bem. Valendo. Foi na Sackerer. Pulou pra lá receber mais dano. Coleirinha 2.470 de domagem. E aqui vai dar a lógica, né, mano? Era mais sabido do que sabida. Iop, Enu e Eni não perdem nunca pra Sackerer, Forja Lança e Sran. A não ser que tivesse o combo, tá ligado? E aí os caras me sacam Sran de agilidade. Tá maluco na loucura. Salve, Yuri! Entrei algumas vezes pra ter o sub e não te achava online. Agora achei. Tamo junto, meu querido. Só mandar o barbudo, mano. Seja bem-vindo, cara. Valeu demais pelos 14 meses, mano. Muito obrigado pela moral. Boa sorte nos nossos sorteios desse mês. Tamo junto, cara. Inclusive, você que tá vendo pelo YouTube, saiba que você ou qualquer membro da sua família, amigo, amiga, enfim, se você tem uma conta da Amazon Prime Video, você pode vincular essa conta Amazon Prime com a sua conta da Twitch. Dessa forma, você consegue escorregar o seu no canal, na Twitch, pra mim. E você participa de mais de 100 sorteios, mesmo quando você não estiver assistindo a live. Então me dá uma baita de uma força. E ainda ganha prêmios, vez ou outra, aí, quando ganha os sorteios. E sempre avisa os vencedores através das mensagens diretas no Discord. E também... Aliás, mensagem direta na Twitch e também no moral lá do Discord, mano. Muito obrigado pela moral, Yuri. Tamo junto, velho. Chega a vez do Forja, mano. Ele é obrigado a proteger Sácaro, né? Rolou uma bruma do Isran. Mano, meu Deus do céu. Alguém me explica? Se o Isran tava de bruma o tempo inteiro, por que cargas d'água esse Isran não usou a bruma no turno 3, mano? Pra pelo menos confundir o Yop ali na hora da... Da cólera, cara. Pelo amor de Deus. Os caras já pegam uma compra abaixo e jogam errado ainda, mano. É muito duro, hein, velho? Poxa vida, gente. As pessoas realmente é o que o Satanás falou lá no outro jogo, mano. Não sabem mais enfrentar cólera, não. Os dois times, inclusive, mano. Primeiro jogo, os caras da RLCS perderam porque tomaram cólera. Porque não souberam se defender. E aqui é a mesma coisa, pô. Tipo, não só pela cólera aqui, eu diria ainda, né? Porque no primeiro jogo foi de fato. O time da RLCS tava melhor no jogo. Era só ter paciência que ia ganhar. E perdeu porque tomou uma cólera boba. Aqui não. O draft já era muito favorável pra RLCS vencer, né? No caso. Com a cólera a seu favor. Mas dava pra ter sido mais difícil, né? Poxa ter colocado já a bruma. Uma vala comum no Iope. Isolar já desde o começo. Aí os caras querem ficar apanhando pro Iope três turnos no corpo a corpo. Pra quando chegar um turno antes da cólera tentar tirar o cara de perto. Ai, meu lalau, viu, mano? E usa a bruma um turno depois que a cólera é aplicada. Mas tá, né? De toda forma, o Sakura ainda não foi finalizado, né? Enfim. Só que aí, sabe o que é pior? Vai chegar o turno 7 que o Iope vai ter cólera de novo. E a bruma vai ter acabado, pô. Não é uma loucura, mano? Nas duas cóleras, a bruma não vai ter sido utilizada pra defesa. É ridículo um negócio desse. Como é que pode, rapaz? O Sakura ganhou a cura do Dolphus Prateado Cintilante. Ganhou também 20% de danos finais. A punição dela já tá causando dano legalzinho, né? Se mandar uma punição vai ser interessante. Mas até agora também, NA punição. Bateu aqui, bateu ali. Se curou qualquer coisa. Fez muita coisa também na Massacre. Ele ficou por isso. Já fez as expedições? Vou fazer daqui a pouquinho, velho. Na live. Vocês vão ver ao vivo. Chega a vez do Iope. Quarta de final de campeonato, mano. Como assim? Saltou? Alguém foi pego no salto? Foi. Já zerou os PM já de maldade. Sirena. Tirou os PM do Sran. O Popeye. Tirou os PM, erodiu, intimidou pra longe. Beleza. O Sran, por sua vez, finaliza a bolsa animada do Enu se bufando a agilidade. Vai mandar alguns venenos aqui, eu imagino. Vida máxima dos caras. O Eni tem 2,900. O Enu, 4,400. E o Iope, 4,798. Do outro lado, o Forja, 4,5. A Saker, 4,800, porém tem 2,000 de vida bufado, ou seja, 2,800 a máxima. E o Sran, 4,000 de vida máxima. O Iope tá jogando Full No Brain. Só indo pra frente batendo? É, do jeito que se joga, né? Tá jogando corretamente, meu Iope. A Eni vem de lado, bufa uma potência e escudo ali pra turma. Deixou uma fada que tira dano e potência ali pros inimigos. Tirou potência e danos da Taiga. A Saker. A outra fada deu a curada ali no Iope. Chegou no sexto turno, a Saker ganha a cura do Dokoko ali, ó. 4,8,4. E quem joga na sequência é o Forja Lança com 3 APs e 5 PMs. Lembrando também que o Iope tá em muita distância, né? O Forja atacou a Lança ali no Eldin. Inclusive, ele podia ter acertado os dois, né? Não quis. Vai entender. Bateu, bateu, bateu de novo. Outra coisa que eu também não tô entendendo, mano. É porque que esse Forja Lança tá de remoção e não de erosão, cara. Não faz sentido um bagulho desse, mano. A vida máxima do Eni a essa altura podia tá muito menor, pô. O cara até agora não usou o Fetice de remoção nem uma vez, mano. A única forma de justificar isso é o time de Forja Lança vencer graças à remoção, velho. Se não, pelo amor de Clóvis, velho. Enuzão vai batendo lá na Saker, tirando os pontos de movimento. E ainda mandou um puxão de cria, sendo que no próximo turno o Iope vai ter a cólera, mano, né? A próxima cólera poderá acertar o Zran, inclusive. Joga agora a Saker, mano. Nove Pazinhos. Renovou o Pacto de Sangue. Não tem nada pra remover? Justamente. É por isso que eu tô dizendo que era muito mais vantajoso ele tá usando o Fetice de erosão, tá ligado, Baleiro aí? Não tem nada pra ficar removendo, mano. E remover um turno de vitalidade, um turno de virtude, com só uma remoção no time, eu nem acho que é muito válido, mano. Em algumas situações a vitalidade pode ser válido. Bem mais situacional ainda remover a bolsa de compartilhamento de dano do Enu, tá ligado? E ele nem tá usando a bolsa de compartilhar, tá usando a de sacrificar. Então é justamente por isso que eu acho que usar o Fetice de erodir e tirar alcance no mapa grande, enfrentando Endotrophe e Enripsa, que era a mais viável, tá ligado? Era a mais justificável. Mas enfim, chega a vez do Zran, o Iope já preparou pra próxima cólera, bufou o poder, deu erosão, bateu, ficou por ali e é isso. 3,8 da máxima do Zran, 2,700 de vida nele. A Saker tem 4,700 de máxima e 2,400 de vida. Ainda dá pra acertar a Saker com a cólera, não dá? Dá, dá pra acertar quem ele quiser de novo, mano. Assim como a primeira cólera. Se tancar duas cóleras, eu digo que é bichão mesmo? Vai chegar a vez do Eni, hein? 1,800 de vida nele. Também tem que tomar um cuidadinho ali, tá? Finalizou a espada da Saker se curando. Já subiu pra 2,300 de vitalidade. Jogou a fada deprimente. A fada desencorajadora. 4 APs ainda pra ela. E bufou o escudo com a galvanizadora. Se curou com murmurinhos. E quem joga agora são as fadinhas. A primeira bateu no Forja Lança, acho que foi pra tirar um Vubis. E a segunda tirou danos dele. O Forja curou bem a Saker na fama. 593 de cura. Tacou a Lança bufando o escudo pra ele e pra Saker. Tá com cara que essa Saker vai sacrificar o Isran ali, velho. Corajosa. Lança do lago lá no Eni. Voltou pra mão. Tipo, ó. Todos esses danos que o Forja tá dando no Eni. Que não só eram poucos, considerando o turno anterior também. Não tá erogindo muito. Só erogando base, tá ligado? Quem joga agora é o Enu. O Forja deixou a Lança na frente ali. Entre o Enu e a Saker. Pra que ele não possa remover ou corromper. Ou qualquer coisa nesse sentido lá na Saker adversária. O Enu colocou uma pá animada pra tirar o Eni da cena. Finalizou a... A Lança do Forja adversário. E ainda vai tirar o Eni da Saker ali. Só de maldade. Trocando veneno de Eni lá do Garim. A pázinha empurra o Eni pra longe. Grudou no Eni. E quem joga nessa sequência é justamente a Saker. O que ela vai fazer, mano? Vai falar pro Isran aí. Boa sorte, filhão. Tanca essa cólera. Ou vai sacrificá-lo? Eu acho que ela vai falar boa sorte. Até porque o Isran tem mais resistência à terra. Nossa senhora. Mas eu até entendi porquê, né? Nesse turno a Saker não tá erodida, tá ligado? E o Isran estava. Então até que foi inteligente o sacrifício. Quantos AP tem o Iop? O suficiente, mano. 14. E olha a Saker. O time da RLCS quer perder aqui, viu, mano? Eu não entendi por que cargar... Tá ligado? Por que catapimbas que esse Iop começou a focar o Isran do nada. Sendo que a Saker tava tomando muito Domeige, velho. Enfim. É sabido que ele não ia... Que a Saker ia salvar o Isran, tá ligado? Mas ela não estando erodida, velho. De toda forma, mandou a segunda cólera ao Iop. Deu mais de 2 mil de dano na Saker. Erosão, assim, não acerta a Saker, tá? Quem fica no estado erodido é o Isran. Como ele não tá tomando dano, ele não recebe redução da vida máxima. E a Saker não tava erodida além da erosão base, ou seja, só tomou 10% do 2 mil de dano lá. De erosão na vida máxima, ou seja, caiu só 200 de vida máxima do Saker. Na cólera, né? Aí tem os outros feitiços. Chega a vez do Isran. Ele já lança o Menosprezo, trocou de lugar com o próprio dublê. Avançou. Zika do Maguá ou Bobeira dos Caras? Eu acho que é a Zika. Pô, fatal Bobeira dos Caras. Pra que trocar de alvo quando você já bateu praticamente metade da vida do seu adversário de erosão, mano? Nossa Senhora, e os caras mataram o Eni, velho. O RLCS entregou muito esse jogo aqui, tá, mano? A Saker podia muito bem ter sido finalizada. E... O Iop podia ter duelado o Isran também, tá ligado? Pra salvar a Eni, velho. Meu Deus do céu, mano. Quem falou também que ele tava jogando certo, que fui eu em determinado momento. O cara também só soube bater, né, mano? Esqueceu que o jogo também tem estratégia, velho. Falou, os caras não tão defendendo o Kohler, rapaziada. Eu só vou saber de dar dano. E é isso, tá ligado? E o Saker não morre nunca mais, Fih. Esqueça tudo. Mentira, o Saker vai ser removido pelo Eni e vai ficar na trocada aqui, mano. A não ser que o Forja cure. Tem que curar? Curou pouquinho. Não sei se vai ser suficiente, não. Nossa, do Coco. O que foi isso? Não foi nem do Coco, não. Não sei se foi do Alphos Pesadelo. Teve uma cura ali no final de turno. 2.400 de vida no Saker. Tem 2.053 de vida bufada no pacto. Porém, ele tá perdendo 500 de vida, tá ligado? O Eni removeu. Turno da Saker, ela perde 2.000 de vida no pacto de sangue. Tem 9 PA Super Eni para finalizar, tá ligado? Morreu a Saker também. É 2v2, mano. Meu Deus, não morreu, não. Tem coisas que a natureza não sabe explicar, rapaziada. O cara ia perder 2.500 de vida. Ele ia perder 2.000 de vida. Tinha 1.500 de vida. Perdeu a vida os 2.000 e continuou vivo. Se você souber me explicar, me explique. Eu não sei. Renovou o pacto de sangue, ficou com 100 PVs. E aí a RLCS entrega o jogo, mano. Cdex 10. Tá ligado? Era para vencer. E no final das contas, o Yop de cólera marcou a RLCS aqui nessa brincadeira, né? Perderam o primeiro jogo para cólera. E perderam o segundo jogo para cólera. E o pior, as duas vezes, porque erraram com o Yop, tá ligado? Ele tava com 2.100 de vida e perdeu 2.000. Perfeito. Tá aí, ó. Alguém explicou. A Saker ainda puxou o Enu. Deu-lhe o ritual do Janshaw Versons. E ok. 2.100 de vida nela, 200 de escudo. Chega a vez do Yop. Mandou virtude. Cara, a mudança de foco ali foi muito louco. Eu acho que eles mudaram o foco, mano, porque sabem que matar Saker fica muito devagar. E causar muita erosão assim faria com que o Saker desse punições muito altas, tá ligado? Só que daí foi muito, sei lá, mano, muito errado. Foi tudo muito errado, mano. Se ele queria trocar de alvo, ele podia muito bem ter duelado o Sran, mano, pra salvar o Eni, tá ligado? Era simples, sobrou peado a cólera. Ele teve mutilação o turno inteiro, mano. Enfim. Doideira. Apostou 80.000 pra testar a sorte e ganhou, né, Gato Negro? Pô, pior, velho. Mas é que aí, aqui, aquela qualidade, porque, pô, mano, numa lógica, não era pra ganhar, tá ligado? Pô, é só os caras jogarem direito, mano. Que loucura. É que você é acostumado, às vezes, a ver os jogos só da Solari, tá ligado? Dos times mais nervosos que tem. Que, às vezes, você joga e palpiteia, né, velho? Comenta baseados no que, tipo assim, podem haver erros, mas não vão ser tão... Um grotesco, tipo, erro de estratégia, tá ligado? Porque isso aqui foi um erro de estratégia, não é nem um erro de turno, um erro de ação, um erro de decisão, tipo, a estratégia foi errada, tá ligado? Mas foi tudo errado, né, mano? Pelo amor de Deus. Tem nem como. Chega a vez do Enu, colocou a borseta lá no IOP. Vão tentar mais uma cólera, né, velho? Os caras vão ficar segurando aí, até ter mais uma cólera desse IOP aí, pra tentar a troca. Mas difícil. O Enu remove a Sacrier. Vai perder vinte daqui dois turnos. Ah, na verdade, ainda dá, viu, mano? Vamos ver. Pior é que a Tota jogou tudo errado e tá ganhando. Sei que jogou mais errado isso aqui, França. Parece até o time que você cai quando vai jogar um coliseu 3x3 aleatório, Val. Acontece. Lá vem o Sacri. Tirou três pêmes do IOP, aliás. Liberou. Espadinha. Puxou a espada. Entrou na bruma. E é isso. É um jogo de maluco, mano. Um jogo que os caras tinham que se proteger de cólera. Não usaram bruma no turno de que ia ter cólera. Usaram depois. Aí o IOP tinha que continuar focando. O cara já tava semi-árido, o clima dele lá. Ele vai e troca de foco pra começar a bater no full vida. Deixa depois o cara... Deixa em totais condições de anular o turno do Isran pra salvar seu NRI. Aí ele vai e deixa o Isran jogar. O Isran finaliza a ENI, tá ligado? Tudo errado, mano. Uma partida toda esquisita, velho. Jogo de maluco, do Calico. E quem joga agora é o Isran. Vale dizer também que quem ganhar aqui, rapaziada, vai enfrentar o Xangai na semifinal, velho. A polia. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Como é que tá a chave do campeonato, mano. O jogo tá rolando ali, mas só vai acontecer alguma coisa nesse jogo quando houver em... Próxima cólera ou coisa assim, ó. A polia venceu a Sonion na semifinal. Tá ligado? Avançou na quarta de final, né? Avançou pra semi. RLCS ou Drunked vão enfrentar a polia. E a outra chave a gente tem... Digital contra a Rifazagang. E Super Saiyajin vs Celestia pra ver quem avança. Aqui tá 1x1, os caras tão jogando o terceiro jogo. E aqui ainda vai pro segundo jogo ainda. Tá rolando o segundo ainda. É isso, velho. Mas todas essas equipes aí mostradas agora já são equipes que a gente conhece, né? Já conhecemos, são equipes que tão figurando bem aqui nas competições do... Do final do ano pra cá, das duas últimas Copas do Mundo, né? E Qualifier. E é isso. Team Polia totalmente, ô Cedoso? É, a Polia conta com a minha torcida também aí pra ser campeã. Tô torcendo pelo Xangai. Hoje, inclusive, quem tá acompanhando pelo YouTube, quem tá acompanhando ao vivo, eu só não transmiti os jogos entre Polia e Sônio, que era o time hispânico, né? Representante da comunidade hispânica na competição. Porque os jogos entre essas duas equipes, por algum motivo que não foi divulgado, e eu não sei onde, tá ligado? Não foi dito lá no Discord do campeonato. Começaram mais cedo, mano. E aí, na hora que eu abri a live, eles já estavam jogando. A partida já tava mais da metade, já tava terminando o primeiro jogo. E aí, não tinha o que fazer, tá ligado? Não foi avisado. Algumas das equipes provavelmente deviam ter algum compromisso inadiável pra hora oficial do torneio. Deve ter comunicado em particular a organização do campeonato, explicando o problema, pedindo pra jogar antes. E aí, eu não sabia sobre isso, né? E daí, a gente não conseguiu acompanhar o jogo de Polia nas quartas de final. A gente já assistiu, por conta disso, RLCS versus Dranked Totten. A vida máxima do Iop já caiu pra 2.400 e lalau, velho. E adivinha só, torneio de cólera. A Sakura tem 3.900 de vida máxima. O Iop meteu uma cólera no forja-lança sem nada. Que GG demais. 2x0 pra Dranked Totten, que vai enfrentar ninguém mais, ninguém menos que a Polia nasce. Talvez os caras da... Talvez não, mano. Eu imagino que isso aí foi um pouco de nervosismo da parte da RLCS, tá ligado? Ao meu ver, era um time favorito pra esse confronto. Mas fez uma série de lambanças no primeiro e no último jogo, tá ligado? Jogaram mal demais, mano. E no último jogo, as duas equipes erraram, tá ligado? Erraram feio. O Zran não protegeu ninguém com bruma na cólera, enfim, tudo isso. E o Iop com decisões péssimas, uma atrás da outra ali. No turno mais importante do jogo. Tá lá. Dranked Totten ganhou. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o comentário. Até o próximo. É nóis, valeu, falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.